Fala aí galerinha que acompanha o meu canal, galerinha que acompanha meus vídeos, como é que tá vocês aí galera? Tudo maravilha? Tudo certinho? Opa, que bacana! Hoje recebi aqui galera, a visita do meu amigo Fabinho, manda um abraço pra galera hein Fabinho? Ô galerinha, abraço a todos vocês aí, maravilha hein? Tamo junto aqui, tamo junto. Hoje galera, vou pagar aquele vídeo que eu tava devendo pra vocês, a pescaria no rio do condomínio, maravilha? Vem comigo, vamos lá, vamos ver se a gente pega alguma coisa hoje lá, nem que for uma tilapa, não é pega hoje né Fabinho? Opa, se quiser, tamo junto hein? Deve ter uma adversidade muito grande de peixe ali, mas pelo menos aí uns peixinhos a gente vai tentar pegar pra vocês aí. Eu liguei pro Fabinho ontem, falando que ia soltar as pirararas no lago, né? E ele falou pra mim, salada não vai soltar as pirararas enquanto eu não chegar aí. Você que acompanha o canal aí, você já sabe né galera? O Fabinho foi comigo lá em Mojimirim buscar essas pirararas e não tinha ninguém melhor pra me chamar, pra me soltar as pirararas, pra finalizar esse vídeo, do que o meu amigo Fabinho. Por isso que a gente tá junto aí galera. O Fabinho veio e a gente vai fazer a soltura das pirararas mais tarde. Antes a gente vai fazer a pescaria lá no rio do condomínio. Vem comigo, vambora Fabinho. Vambora, uma situação tão grande, tá aqui o Saladinho, só tá as pirararas. Tamo junto hein? Tamo junto, vamo lá galera, pescar. Galera, agora a gente vai pegar essa trilha aqui ó, e vai descer em direção ao rio, e vocês acompanhem aí. Vem comigo, vou mostrar pra vocês a serva que o Saladinho tá fazendo lá embaixo galera. Vamo lá? Vem comigo, vamo lá. Vamo Fabinho, vambora. Vambora Fabinho. Vambora. Olha lá galera, tô chegando aqui ó. Olha lá galera, o rio lá embaixo. Olha que coisa linda aí galera. Será que a gente vai acertar a pescaria hoje galera? Olha aí. Uuuu, dá pra escorregar hein Fabinho. O barranco é liso hein. O barranco é liso aí Fabinho. Olha a batona do Fabinho. Aí galera. Olha aí galera, que coisa mais linda. Olha lá embaixo. Show de bola né galera. E é aqui que nós vamos amarrar as varinhas hoje hein Fabinho. É aqui que nós vamos amarrar as varinhas. A gente vai pegar o biteno. Olha a escadinha aqui Fabinho. A escadinha é feita de raiz ó. Show de bola. Vamo aqui ó. Descendo por aqui ó. Hoje nós vamos. Aquela cordinha aqui. Escadinha aqui Fabinho. Que é liso pra caramba hein. Opa, segura o Saladinho. Olha cara, que top Fabinho. Olha o Saladinho ó. Tem até um esquema aqui ó. Aí ó. Cordinha aí pra segurar hein. Pra descer o barranco aí galera. Maravilha. Maravilha, maravilha. Tão junto Fabinho. Opa, Saladinho, é nóis. Olha aí galera. Que coisa mais linda do mundo. Olha lá a dona garça lá ó. Passando lá. Vem, 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 vem. Olha lá. É, não é ela não. Olha o jacaré descendo ali. Cuidado aí família. Tem. Tem um. Tem capivara. Tem. Cuidado hein. Capivara vem louco, vem seco. E. Olha aí galera. Que coisa mais linda. Isso aqui é o rio do condomínio. É, eu venho poucas vezes aqui galera. Por quê? É. Uma. Por falta de companhia né galera. Pescador tem que ter companhia né. Você que é pescador você sabe. Tem que. Tem um companheiro de pesca. Pescar sozinho parece que é a mesma coisa de beber sozinho né galera. Não tem graça. Né não Fabinho. É maravilha mesmo. É verdade. Pescar tem que ter um companheiro. Pescar sozinho parece que não tem graça. Então. Sempre quando vem alguém aqui. Uma visita. A gente vem e traz aqui na. Faz a pescaria. Tem vez que filma. Tem vez que filma. Bora. Né Fabinho. Opa. Maravilha. Aí galera. O Fabinho já. Deu uma cavucada aqui no barranco. Já achou uma. Já achou uma. A minha aqui. A minha ajeitada. A isquinha. E agora vamos ver se a gente consegue. Pegar uns bocudinhos aqui né. Maravilha. Vamos lá Fabinho. Vamos junto. O Fabinho é o primeiro a colocar a varinha na água. Vamos ver Fabinho. Chique, chique, chique demais. Primeira vez que eu estou mostrando pescaria nesse rio aqui Fabinho. Vai estrear com você hein Fabinho. Opa. Maravilha. Show de bola. Show de bola. É um prazer. Galera. A gente trouxe aqui também ó. É. Ração com pinga. Tá bom. Vamos fazer um teste nessa ração com pinga aqui. Pra ver se vai pegar alguma coisa também. Maravilha. Então. Já trouxemos aqui também um balde ó. Pra gente pegar um peixinho diferente a gente vai levar embora. Né Fabinho. Opa. Se pegar um peixe diferente a gente leva embora. Maravilha. Solta no laguinho do saladinha. Não. Solta lá no lago lá. Quase não tem peixe lá mesmo. Daqui a pouco não tem mais água lá. Só tem peixe. Tamo junto. Tamo junto. É nóis. Vamos pescar. Vamos pescar. Galera. Vou experimentar aqui na ração misturada com pinga. Ração de tilápia. 22% de proteína. Por que que eu gosto dessa ração aqui galera? Porque a gente ceva aqui com essa ração. De vez em quando a gente vem aqui e joga essa ração. Molha ela. Faz umas bolas assim de massa. E joga pro fundo. E como tem bastante tilápia aqui. E elas adoram. Então. A ração que ela tá acostumada a comer já de ceva. A gente pesca com a ração. Tá bom? Vamos lá. Vamos ver se a gente bodoca a vara aqui agora. Olha lá galera. Puxou aí pra mim. Puxou, puxou, puxou. Olha lá. Falando pra você. Aí galera. Comeu a isca já. A primeira isca já foi. Comeu. Olha lá. Piscando outra aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha lá galera. E aqui é fundo hein Fabinho. Fundo né. Aqui é fundo. É um poção aqui. A água tá correnteza hoje hein Fabinho. Tá bem. Bem corrente a água. Tá torno. Tá do jeito. Olha Fabinho. Show de bola. Essa é briguinha Fabinho. Olha galera. Top. O que é isso aí? É uma tilapia Fabinho. Nossa galera. Aqui tá ruim pra tirar aqui. Por causa do... Coisa aqui galera. Vou pegar aqui na... Tem uma árvore aqui atrás. Olha aí galera. Opa. Aô menina. Olha aí galera. Que top de tilapia. Olha. Nossa cara. Caramba cara. Bitela, bitela hein. Olha Fabinho. Top. Maravilha hein. Saladinha se tem um, tem um monte hein. Deve ter bastante hein. Bastante hein. Soltar isso aqui Fabinho. Soltar né. Foi embora galera. Vamos buscar outra. E aí Fabinho. Nada? Deu uma briscadinha só. Deu uma briscada? Show. Olha Fabinho. A boinha, a boinha, a boinha, a boinha, a boinha. Foi, 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 foi. Opa Fabinho. Olha a varinha do Fabinho. Nossa rapaz. Aí Fabinho. Outra? 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 É rápido. Tem um rabo vermelho Fabinho. Bonita hein Fabinho. Vai ser até um rabo vermelho. Show, 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 show. Traz aqui. Traz aqui. Tá ruim pra tirar aqui galera. Tem uma gaiada aqui. Gaiada aqui. Tá, vai lá no canto lá Fabinho. Maravilha, olha. Ah pai, mas não tá briguando essas tilapia hoje hein. Mas muito bom galera. Olha que top. Opa menino. Cuidado ele vai machucar hein Fabinho. Oi. Machucar a mão. Oi, que coisa maravilhosa. Coisa bonita. Show de bola. Show de bola. Oi, que bonito o saldinho. Muito bom né. Saúde dessa tilapia. Vou levar essa aí Fabinho. Vai levar? Opa, maravilha. Vou colocar ali no balde ali pra me levar ela. Beleza. Ah, assim não solta ela não. Isso aqui vai pro lago né. Vai, vai pro lago. Rabo vermelho rapaz. Tilapona rabo vermelho galera. Show de bola. Muito bom. Oi. Isso aqui é tilapia do nilo galera. Tilapona show de bola. Show de bola. Maravilha. Parabéns Fabinho. Ô, valeu. Tamo junto hein. Cuidado aí. Aí galera. Muito bom. Vai pro baldinho o saldinho ó. É, solta aí no baldinho. Aí galera. Solta o baldinho aqui ó. Solta a bicha aí. Aí. Lembrando que essa aqui é a água do rio que a gente pegou viu galera. Viu. Temperatura dali é a mesma temperatura. Não vai ter problema nenhum não. Ah lá, pulou um peixe lá embaixo. Ó. O senhor sabe o que veio pra você? Aqui tem curimba ó Fabinho. Tem piapara. Dourado. Mandi. Mandiuva. Mandiuva né. Tem. Então tem que vir com a isca certa aí. Pra pegar determinado peixe tem a determinada isca. Muito bom. Paredão de pedra ali. Que bonito galera. Tamo aí galera. Só eu, Fabinho e Deus aqui na beira do rio. Ó o Fabinho cutucando aqui pra chaminhoca aqui ó. Ó. Ó o buraco de. Ó o buraco de teiu aqui galera ó. Aqui tem um lagarto ali dentro. Lagarto. Show de bola. Vamos lá Fabinho. Vamos lá. Vai acabar com o barranco aí Fabinho. Espera aí. Tá achando aqui ó. Tem um aqui. Achou já? Show. Aqui ó. Aí ó a bichinha. A bichinha aqui ó. A ó a raiz com ela já. Opa já é bom já. Fabinho não quer pegar tilápia. Ele quer pegar peixe diferente. Show de bola. Açãozinha de novo aqui galera ó. Vamos lá. Vamos ver se nós pegamos alguma coisa aqui. Show de bola. Pô menina véi. Olha aí Fabinho. Show de bola. Olha lá Fabinho. Tá vendo? Aham. Nossa cara. Tá ruim pra tirar aqui Fabinho. Tá meio esquisito aqui ó. Sacra a sua irmã lá. Sai né? Hã? Chega de graia. Chega de graia. E aí galera. Olha o tamanho da menina. Olha o rabo comido Fabinho. Isso aqui. Tem que ter aí também? Deve ter né? Olha. Isso aqui deve ter traído alguma coisa. Deve ter comido o rabo dela. Mordidona. Ô meninona véi. Vamos soltar ela. Vamos soltar ela. Mais uma galera. Mais uma pra coleção. Só que se você quiser vamos soltar ela aí. Aí galera. Vamos soltar mais uma aqui ó. Olha aí. Vamos lá. Danada. Vai. Pega um. Pega um fôlego aí. Vai que vai. Opa menina. Coisa linda. Top demais galera. E aí Fabinho. Nada? Nada. Deu. Deu. Deu de liscada não é. Hã? Por enquanto. Dois a um já hein Fabinho. A minhoca não quer não. Dois a um. Dois a um. Dois a um. Ih. Olha lá a boinha do Fabinho indo embora. Olha lá. Vai Fabinho. Nada? Mordeu. Comeu. Caramba. Vou pegar outra minhoca. Põe a massinha Fabinho. Põe a massinha. Põe a massinha. Aqui é vira na massinha. Show de bola galera. Vamos continuar a pescaria aqui. Maravilha. Tá na massinha agora Fabinho? Tá na massinha. Tá na massa? Tá na massa. Um pedacinho de minhoca. Massa e um pedacinho de minhoca? Isso. Show. Vai lá. É um apelitivo. Aperitivo. É uma comida e uma mistura. Comida e mistura. Comida e mistura junto. Aí Fabinho. Uhul Fabinho. Falei pra você que na massa virava. Olha a varinha do Fabinho. Olha aí. Nossa. O que será que é Fabinho? Vamos ver. A tilapia também Fabinho. Show de bola. Show de bola. Falei pra você que na massa virava. Puxa a bicha aqui pra fora aí Fabinho. Só que a minha é maior. Bem maior a minha. Ah. Bitela ou na velha. Ô galerinha. Ô bitela. Maravilha galerinha. Show de bola. Só que elas não estão brigando né Fabinho. É rapaz. Será que é porque ela está fria? Sei lá. Está fria a água aí. Mas está comendo. Show de bola. Mas está comendo. Solta lá Fabinho. Vamos lá. Teve o prazer de soltar essa bicha aí. Vou soltar aqui no patinho aqui. Maravilha. Aí galera. Estou fazendo uma pesca esportiva aqui hoje. Vamos lá. A água está clarinha aí Fabinho. Top a água aí. Olha. Opa. Segura. Foi embora. Foi embora. Foi embora. Foi embora. Show de bola galerinha. Maravilha. Show de bola. Maravilha. Maravilha. É uma. É um divertimento. Não tem. Tem pesca que pague galera. É show de bola mesmo. Maravilha né. Natureza é tudo né. Não tem dinheiro que pague né Fabinho. Não tem dinheiro que pague. Muito bom. Vamos lá Fabinho. Vamos para a pesca. Vamos lá galera. Olha galera. Oh Fabinho. Essa cantou Fabinho. Essa cantou bonita hein. Ah outra outra. Tilapia Fabinho de novo. Tilapia tilapia. Mas. Está ruim para tirar aqui minha varinha. É muito grande cara. Varinha grande. Vamos lá galera. Vamos sair por aqui ó. Vocês vão ver. Vai lá galera. Olha aí. A boinha. Olha lá. Hum. Vem cá danada velho. Olha lá galera. Lá no meio ó. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Menina. Minha varinha é muito grande. E aí fica meio complicado para tirar. Aí galera. Essa aqui é menor. Poco ó. Menorzinha. Maravilha né. Vamos soltar a bichinha. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Olha aí galera Show de bola Se tem as pequenas tem as grandes hein galera Olha que maravilha Top de chapa Vai nadar Vai nadar a bitela Show de bola Olha o galerinha Forçando para arranca Uma outra minhoca Olha o tamanho da minhoca Vamos ver Fabinho Olha lá a boinha Foi 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 Opa menino Olha aí galera Nossa cara Olha lá Show de bola galera A bitela lá Olha lá nadando Vai 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 Puxa bonito hein galera Olha ali A pontinha da vara ali do saladinho Olha lá galera Nossa Nossa cara Vem cá Vem cá A bitela Deixa eu colocar a câmera aqui galera Facilitar a nossa vida aqui Vamos lá Olha Tá brava essa aqui Fabinho Essa aqui tá brava Vamos lá Vamos lá Olha aí galera Que show de bola hein galera Marcando tilapona Muito bom Muito bom Tá brava bichinho Tá brava a bitela Vamos lá Vamos soltar ela Já enroscou toda a vara ali Depois eu desenrosco Ai caiu a vara Lá dentro da água Ihuuu Olha lá A linha tá enroscada ali Não dá nada não Vamos soltar ela Aí galera O Fabinho já desistiu da tilapia Falou que quer pegar peixe diferente Olha lá Olha o cantão que ele tá lá Tá na isca de minhoca Né Fabinho Tá usando isca de minhoca Tá usando minhoca de isca na verdade E a boinha Cadê a boa Fabinho Olha Fabinho Chomeu Chomeu Se pegar na minhoca Fabinho Vai pegar peixe diferente Pega uma pinhapara ajeitada Aí Fabinho Mostrar pra galera É Tá bom ainda Fabinho Foi 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 Mas você é ruimzão hein Fabinho Que ruimzão de fisgata hein Tamo junto Aí o Fabinho Deixa a varinha dele marcando aqui Olha lá a boinha Olha a boinha sumindo do Fabinho Olha lá Opa Pera aí Aí Fabinho Deixa aqui comigo Quer tirar Fabinho Tira aí Tira aí Se eu não fiz O Fabinho não tira Saiu mesmo Olha lá Maravilha Deixa de bola Tilapinha de novo Olha Fabinho Pegou na minhoca Pegou na minhoca Olha lá Falando pra você Pegou na minhoca cara E água tá gelada não tá Fabinho Tá geladinha mesmo Vou falar pra você hein Olha o peixe sai Parece que sai duro cara Olha Olha a minhoca saladinha Olha a minhoca Minhoca Olha aí Minhoca mesmo Maravilha Solta lá Fabinho Opa Solta a bichinha Olha Fisgou mesmo saladinha Olha Esse aí foi É a fisgata de saladinha né Fih Eu que fisguei Aí você joga ali Aí você joga ali Daqui a pouco pega outra Olha o Fabinho Vai soltar lá Vamos lá Pescaria nossa É assim galera Aí galera Quando a gente quer comer A gente come Quando a gente quer soltar A gente solta Aprendendo do professor Galeria Professor saladinha Olha Vamos ver Ó Ó Ó Vídeo Desperto hein Show de bola Maravilha Fabinho Vixe Show de bola Tamo junto hein Vídeo Maravilha né galera Show de pescaria né Espero que vocês tenham gostado Porque a gente já está parando por aqui galera A gente vai almoçar agora E o Fabinho me lembrou Daquela pescaria de peneira Que a gente fez Que a gente prometeu para vocês Que ia voltar lá pescar de varinha Né galera E a gente vai hoje lá então Pescar de varinha Lá naquele riozinho E o vídeo vai para o canal do Fabinho Maravilha Fico por aqui galera Deixando um grande abraço para vocês O Fabinho vai esperar vocês lá no canal dele Para assistir o vídeo Que nós vamos fazer hoje ainda Pescaria de varinha Lá no riozinho Para ver se pega lambari Maravilha Ficamos por aqui então galera Grande abraço para vocês Fiquem todos com Deus E amanhã A gente vai soltar as pirararas No lago do saladinha E você vai acompanhando aí Amanhã Parte final Em busca das pirararas Aqui no canal do saladinha Maravilha? Mais uma vez galera Fiquem todos com Deus E até o nosso próximo vídeo Se Deus quiser Música 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 Música